Música E tem lugar melhor pra gente dar o presente pro namorado do que Espírito Santo? Não tem, não é? Eu estou aqui com o Luiz, que cuida do estilo da marca, não é Luiz? E a Espírito Santo dispensa qualquer apresentação, porque é uma loja maravilhosa, não é? As coisas são lindas de morrer. E a coleção da Espírito Santo foi também inspirada no Clube da Luta, toda já, toda assim, voltada pros anos 80, não é? É, bem inspirada no filme, na verdade, né? Que tem essa coisa de, dessa briga interna. Então a gente pensou num mix focado pra todos os estilos, todos os gêneros, todas as pessoas, na verdade. Sim, a Espírito Santo atende todo mundo, todas as idades também, não é? Exatamente, com certeza. Até pelo mix de produtos que a gente tem, da camiseta estampada até a ofertaria, o terno, é justamente pra isso, pra atender todas as idades. E é impressionante, não é Luiz? Como a roupa da Espírito Santo, tu conhece de longe, não é? É, a gente trabalha pra isso. Ela tem um DNA, tu olho, tu sabe dizer se o terno é Espírito Santo ou não, né? Exatamente, a gente é bem focado principalmente nos detalhes das peças, principalmente no caimento, em proporcionar cada vez mais que o homem se vista, se sinta moderno, se sinta confortável, se sinta bem, pra elevar sua autoestima, enfim, e nesse embalo, elevar a estima da namorada. Quanto tempo de Espírito Santo? A Espírito Santo tem 11 anos, a marca tem 11 anos, e a gente tá, a gente completou 10 anos o ano passado, estamos no 11º ano, então aí já tem mais de uma década aí. E a Espírito Santo, gente, é impressionante, a gente que percebe o antes e o depois, antes de Espírito Santo e depois de Espírito Santo, ela despertou muito nos homens aquela vontade de botar uma roupa bacana, não é? Exatamente. A gente percebe esse ato que tu tá mencionando, justamente ao passo que a gente também viu o homem evoluir. Sim, vocês fizeram situar isso mesmo, não é? Exatamente, a gente sempre foi visionário, de certo modo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também sempre se preocupou em como atender bem. Hoje a marca tem lojas em outros estados, mas a gente sempre procurou muito atender o lifestyle do gaúcho, né? Em ter essa coisa mais europeia, essa coisa mais chique, exatamente, é. Gente, e a Espírito Santo, é claro, que preparou uma coisa maravilhosa para os namorados, não é? O que vocês prepararam? Bom, então, a Espírito Santo, para o Dia dos Namorados, a gente tá com uma ação bem legal na loja. Olha que bacana, gente. Então, quem vier fazer a compra do seu presente em dia dos namorados, qualquer valor, pode concorrer a uma diária para o casal, no hotel, boutique, varanda das Bromélias, em Gramado, que é sensacional. Uma noite bem especial, e a gente vai estar sorteando o concurso cultural, a gente vem, qualquer compra que ele efetuar, ele tem direito a escrever uma frase, e será escolhido pela equipe de estilo e marketing da marca. A melhor frase vai ganhar essa diária. Ganha essa diária, é bárbaro. E aqui, ó, gente, a gente recebe tudo mastigadinho, porque são combos, não é, que vocês prepararam, de sugestões de presentes. Exatamente, a gente montou, elaborou espécies de combos, né, de looks que a gente acredita que é super fashion com o lifestyle da marca. Sim, com vários estilos de homens, não é? Exatamente, tem mais clássico, mais rock and roll. E cada um desses looks está indicado dentro desse catálogo, né, e a gente está aí dando 15% de desconto para o presente. Pois é, isso aqui está sendo enviado para os clientes e para as clientes, para darem para os seus amores, não é? Exatamente. Mas quem quiser pode buscar aqui esse combo, porque ganhei esse voucher aqui maravilhoso, de 15%. Eu estou com tudo debaixo. Isso, é, para quem estiver assistindo. Então, a pessoa sem óculos, não é? Para quem estiver assistindo, a gente está dando esse presente aí. Então, quem estiver assistindo, dê uma chegadinha na Espírito Santo, pode ser em qualquer uma dos shoppings. Qualquer uma das lojas. Ganha o combo para se inspirar na hora da compra e mais 15% de desconto. A Espírito Santo também tem e-commerce, não é? Tem e-commerce. Então é sempre para facilitar a vida da gente, não é? Exatamente, pode acessar lá, www.espiritosanto.com.br E nós estamos esperando todos os namorados e namoradas, em qualquer Espírito Santo, para levar o presente certo para o seu amor. É isso aí, Luiz. Obrigada por hoje. E essa é a dica direta da Espírito Santo. Hoje estamos aqui na 24 de outubro. E a dica direta da Espírito Santo é a dica direta da Espírito Santo, 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 é a dica direta